Boa noite, Aurilene, Heloísa, boa noite. Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite, boa noite a todos. Gente, eu decidi fazer um vídeo agora à noite, uma live para responder a uma pergunta de um aluno de vários essa semana. Boa noite, gente, sejam todos bem-vindos, boa noite. E a dúvida, eu não sei se vai ter... Oi, tudo bem, Tânia? Olá, boa noite, boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos. Bem, eu estava um pouquinho enrolada ali, a câmera caiu, ia começar uma live. Aí agora eu segurei, agora com a mão mesmo aqui o celular, para ficar mais fácil aqui, para conversar um pouco com vocês. Boa noite, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, Salomão. Sejam bem-vindos todos. Bem, eu queria falar um pouco sobre como fazer uma redação, que foi algo que eu falei no story hoje. Boa noite, seja bem-vindo. Eu estou com dor de garganta, ficando um pouco gripada. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês, tá? Obrigada. E eu queria saber se vocês gostam da ideia de eu falar sobre como fazer uma redação, já que não foi muito planejado, nem fiz enquete. Eu ia fazer uma enquete sobre o assunto e acabou que eu não fiz, para saber sobre o que vocês gostariam. Mas a pergunta que me fizeram hoje, que um aluno fez e outros, meu cachorrinho está aqui, foi o seguinte, tem aluno com dificuldade de começar a redação do zero. Não sei se é a dificuldade de vocês, né? Ah, minha prima, Érica. Oi, Érica. Seja bem-vinda. Então, vocês gostam da ideia de eu conversar um pouco sobre como começaram a redação do zero? Boa noite, prima. Se gostam, falam aí sim, ou se vocês querem que eu fale um pouco mais aprofundado sobre o assunto, tá? Vão falando aí, certo? Então, peraí que meu cachorrinho está querendo cola. Peraí. Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Eu pulo aqui. Ah, sim. Esse tema sobre o coronavírus pode cair em algum concurso, sim, relacionado à área de saúde. Lembrando que algum concurso produzido daqui a seis meses, né? Porque todo o assunto que está em alta agora, ele vai ser produzido em futuras provas de concursos, tá? A área de saúde. Apesar de ser um tema um pouco óbvio, né? Toda vez que o tema é muito óbvio, a gente deve saber fazer a redação sobre o tema, porém esperando um outro tipo de vértice. Ele pode pegar, a partir desse ponto, desenvolver um tema relacionado à área de saúde, tá? Não claramente sobre o coronavírus, que acredito que seja muito óbvio esse tema, tá? Deixa eu ver se tem outra perguntinha aqui pra cima. Ah, viu? O Thiago tá falando que ele é o que não sabe como começar, peraí. Deixa eu ver se tem outra dúvida aqui. Ah, tá. Foi isso mesmo que eu respondi, então. Tá ok. Então, falando sobre a questão de como começar, né? Caso vocês tenham dúvidas, coloquem aí as dúvidas, ok? Primeiro ponto. O aluno que vai começar a fazer a redação, ele tem que ter em mente que ele não vai fazer uma redação nota mil. Se a pessoa, pensa bem, gente, a pessoa nunca escreveu, não gostava ou não tinha aula, né? Que acontece muito no Brasil. A pessoa não tem a matéria de redação na escola. É obrigatório o professor de língua portuguesa ensinar, mas ele pega e vai dar a aula de gramática, a aula de interpretação de texto de literatura e coloca a redação de lado. Então, a pessoa nunca teve o hábito da escrita nem cobrança na escola. Ela vai sentar e vai escrever um texto de nota mil de cara, mesmo lendo, assistindo todos os vídeos, pegando a pochila, ensinando. Não, não vai conseguir, sabe por quê? Vocês têm ideia de qual vai ser a dificuldade? A dificuldade é a intimidade com o papel. A dificuldade é a pessoa conseguir colocar o que ela está pensando em forma escrita, em palavras escritas. Vocês sabem a diferença da língua falada para a língua escrita. Se a pessoa não tem o hábito de escrever, claro que ela não vai conseguir colocar as ideias. Então, qual é a grande dica que eu estou dando, que eu até fiz um pequeno videozinho para publicar esse vídeo, ficar aí rodando para vocês, é o seguinte. Para quem realmente não consegue escrever, para quem realmente tem dificuldade, vai fazer um desafio de sete dias. Olha que todo dia eu coloco um tema de redação. Você vai pegar o papel, vai escolher o seu tema, vai ler uns três artigozinhos sobre esse tema, para você ter ideias diferenciadas, não ficar só preso à sua ideia e sua visão de mundo. É sempre importante a gente ter visões diferentes, pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Isso é muito importante. Você vai ler sobre o assunto pelo menos três artigos, pegar e destacar o quê? Os argumentos que você gostou, que têm a ver com a sua vida, com a sua vivência, com a sua visão de mundo. Não adianta a pessoa escrever sobre coisas que é a visão do mundo do outro. O cara é um cara super erudito, gosta de ler muito, tem um vocabulário muito rebuscado e você quer imitar esse cara. Não adianta, você tem que seguir o seu estilo. Cada um seguindo o seu estilo e escrevendo do seu jeito, vai conseguir a mesma nota mil. E o que você vai fazer depois de ler sobre o assunto? Você vai pegar uma folhinha de papel e vai escrever tudo o que vem à sua mente. Você vai escrever do jeito que vier à sua mente, tudo. Porque o problema do desafio dos sete dias é você o quê? É você pegar intimidade com a folha de papel. Você parar de ter bloqueio quando olha para o papel. Teve um aluno hoje, no caso foi do meu WhatsApp mesmo, do grupo do WhatsApp. Ele falou, professor, eu estou tentando de todos os jeitos, pegando todas as suas dicas e eu não consigo escrever. O problema é que ele está criando um bloqueio. Olha para o papel e não consegue escrever nada. Então, tem que soltar as ideias. Escreve qualquer coisa. Escreve o que vier à sua mente sobre o suicídio. Escreve tudo o que vier à sua mente. Para quê? Para desbloquear, destravar esse medo que as pessoas têm do quê? Do papel. Não é o que acontece com alguns? Olha, pensa um milhão de coisas. Aí quando eu pego a caneta na mão, o que eu vou escrever? Ele não consegue. É só escrever o que você está pensando. Sem pensar na técnica, tá? Depois dos sete dias que você escreveu tudo o que veio à sua mente, só para te destravar, para perder o medo e o bloqueio, quando olhe, pega a caneta e segura o papel na mão. Porque isso é o que acontece com muitos alunos. Eles falam desse bloqueio. Quando você sentir que não está mais bloqueando, é o momento em que você faz o quê? Você pode pegar aqui no Instagram, que no meu feed tem. Eu coloco sempre dicas da primeira frasezinha da introdução. Que algumas pessoas gostam de criticar, dizendo que não é o tipo de frase que deva se usar em um concurso estar correto. São frases clichês. Porém, essas frases clichês são úteis para as pessoas que estão começando. Pessoas que estão no primeiro, segundo mês e que começou a fazer uma redação. Ela precisa se soltar quando vai escrever, tá? Então ela pega aquela frase, hoje em dia, atualmente, frases que a gente não deve usar. Mas coloca, se isso te permite escrever alguma coisa, escreva. Para você começar o quê? A ter em mente a estrutura da introdução. Depois, quando você pegar lá as dicas de frases para começar o parágrafo de desenvolvimento. Aí você já vai o quê? Colocar na sua mente aquela estrutura do parágrafo de desenvolvimento. E quando você usa lá, sendo assim, logo, vírgula. E começa a escrever a conclusão. Então, você está o quê? Treinando a sua mente, seu cérebro, para a estrutura do parágrafo de conclusão, tá? Então, o ponto principal é destravar a sua relação com o papel. De destravar a maneira que você pensa, tudo que você pensa, ser o quê projetado no papel. Quando você conseguir fazer isso naturalmente, é o momento que você pega um vídeo meu que eu ensino como fazer uma introdução do zero. E ali eu explico todo o processo. É a hora que você vai conseguir fazer isso, entendeu? Você vai começar a entrar na estrutura. Eu tenho vídeos explicando como fazer do zero, com uma estrutura argumentativa, né? Em que você coloca os argumentos no parágrafo de introdução. Tenho vídeo explicando a relação, o tipo de redação em que você trabalha, a relação causa-consequência. Tenho vídeos também explicando como fazer uma redação sobre temas polêmicos, tá? Como fazer um texto de opinião, como fazer uma crônica. Mas depois que você destravou essa sua relação com o papel, é que você começa a assistir a esses vídeos e começa o quê? A tentar escrever a sua redação, tá? Bem, essa é a dica basicona para quem não consegue olhar para o papel. Para quem não consegue escrever ou colocar suas ideias no papel. Tem que treinar todos os dias. Escrever um pouquinho todos os dias. Aposto que vocês não escrevem nem bilhete. Quem tem essa dificuldade, nem bilhete faz. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu ver o que está falando. Queria saber como utilizar as alusões históricas. Bem, as alusões históricas, elas podem ser utilizadas... Eu gosto muito assim. Quando o aluno já coloca na introdução. Então, por exemplo, ele vai fazer uma citação de um momento histórico da Era Vargas. Ou vai falar sobre a questão de acontecimentos na Grécia Antiga. Ou em Roma. Ou falar sobre a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Então, relacionado a algum tema específico, né? Por exemplo, a gente pode pegar num tema... Deixa eu pensar num tema aqui que está muito em alta hoje. Vamos falar sobre o feminicídio, né? Então, a gente pode falar da questão histórica que é a nossa sociedade ser patriarcal. Desde a Era Colonial, o homem foi o quê? Ele foi educado para ser a cabeça, o cabeça da família, né? O cabeça da família. Ser o líder, ser aquele que manda, aquele que tem a última palavra. É algo bem tradicional. Por exemplo, os nossos avós, né? Eles tinham esse hábito de até levar o prato, né? Com a comida, pratinho na mão e tudo. Aquela questão da mulher está sempre representada como submissa em relação ao homem. Mas a gente pode pegar esse momento histórico, que é o período colonial. Então, você pode começar a redação falando... Desde a Era Colonial, o homem, ele é criado com uma visão patriarcal. Uma visão em que ele é o líder, aquele que manda, que domina o ambiente familiar. Só um exemplozinho, né? Mas tem várias formas de começar esse texto, tá? É só um pequeno exemplo. Então, a partir disso, aí fala... E isso se reproduz em nossos dias, quando... Por alguns, né? Alguns lares apresentar homens com comportamentos machistas. Achando que podem dominar, mandar e até mesmo agredir a sua companheira. E assim, você começa um parágrafo de introdução. Falando dessa questão histórica. Então, o ideal para usar as alusões históricas é você pegar um caderno... Eu tenho isso, eu poderia até separar para vocês. Pegar os momentos históricos principais que podem abranger diferentes temas. E aí, você usar aquilo como base. Você já sabe. A questão colonial, eu posso usar a questão relacionada à violência contra a mulher. Na era Vargas, por exemplo, o fato do presidente ter cometido suicídio pode ser também algo que você pode usar para a questão do tema do suicídio, caso surgisse. Tem outros temas também, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, você pode relacionar alguns temas de redações. Então, você tem que primeiro fazer uma pesquisa. Saber bem sobre aquela alusão, aquele momento histórico. E pensar em como relacionar a diferentes temas. Pensando em temas assim, temas da área de saúde, temas da área do meio ambiente, questões políticas, questões sociais, questões educacionais. Então, você pode ir buscando alusões históricas relacionadas a macrotemas. Algo mais abrangente. E dali, quando surge um pequeno tema, você já ter ideia do que você vai apresentar, tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Ah, que bom! Aqui tem uma mãezinha, né? Que nós mulheres sofremos essa opressão. Que nós trabalhamos, nós temos três jornadas de trabalho, né? Nós trabalhamos fora, né? Para ajudar, auxiliar ou mesmo sustentar um lar. Somos donas de casa, né? Cuidamos dos nossos filhos. Somos mães e temos que ser esposas. Estar dispostas aos momentos de amor, carinho, passeio, né? Ao namoro. Então, é uma jornada pesada para a mulher, né? A mulher, ela sofre essa pressão. Então, a gente tem que ter muito equilíbrio para poder viver tranquilamente do jeito que nós escolhemos viver, né? Se a mulher escolhe ser independente, é um desejo dela, né? E se ela quer casar também, é se adaptar a essa relação com o apoio do marido ou companheiro. É muito importante isso, certo? E o fato de ser mãe não nos impede de estudar, de fazer um concurso, de fazer ENEM, vestibular. Nada disso pode impedir que a gente realize os nossos sonhos e tenhamos uma independência. É muito importante sermos independentes nesse sentido de escolhas, né? Porque justamente essas mulheres que sofrem muito são mulheres muito submissas e dependentes. Às vezes, não tem uma profissão ou está fora do mercado do trabalho. E tem muito medo, né? De deixar de se sujeitar àquela situação e como ela vai viver. Aí, aquele medo faz o quê? A se sujeitar a situações que não deveriam, certo? Deixa eu ver mais se tem mais alguma perguntinha. É, eu tenho alunos com esse problema. Como fazer redação quando não tem repertório cultural? Ou esquece na hora? Primeiro ponto, a frase esquece na hora. Esquece na hora significa nervosismo. E só passa em concurso quem se mantém calmo. Não pode entrar em pânico, tá? Não tem como a pessoa não ter um repertório cultural. Por quê? Mesmo que a pessoa não leia muito, ela assiste muito a televisão, o filme, o Netflix, seja lá o que for. Todo mundo assiste muita coisa, gente. Assiste muita série. Então, se a pessoa não gosta de ler, ela pode assistir às séries que têm temas, assim, vastos. Se você pegar, por exemplo, a gente pode usar séries agora teens, que têm 13 Reasons Why. É aquela 13 razões, né? Que fala da questão de depressão e suicídio, saúde, conflitos familiares. Conflitos de relacionamentos, entendeu? Amorosos. Bem amplo. Tem a outra que é Black Mirror, que tem muito assunto. É só você assistir aquela série que você vai ter muita coisa pra falar. Então, o seu repertório cultural pode estar relacionado a séries, a livros, a revistas, o que mais? Tem a novela. Novela, então, uma novela tem todo tipo de assunto que você pode imaginar na vida. O único problema é vocês conseguirem estabelecer a relação de um acontecimento, um conflito, com o tema trabalhado. Então, qual é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente? Gente, todo filme tem um conflito. Toda novela tem conflitos. Toda série tem conflitos. Eu sei que fica esquisito, mas se você pegar um caderno e assistir a série que você gosta, seja lá qual for, né? Não seja lá qual for, também também vai pegar aí acima de 18 anos. São séries mais lights aí. Aí você pega essas séries e põe no caderno assim, série tal, personagens tais. Quais os conflitos vividos? Aí vai anotando. Poxa, que legal. Quer dizer, o problema aqui foi, sei lá, um roubo. O problema aqui foi que a garota roubou a namorada outra. Sei lá. O problema aqui é alimentar. É de gordura. A pessoa tem dificuldade para parar de comer. Ou a pessoa come e vomita tudo, que é aquele caso de aneroxia. Então, você vai anotando porque tudo tem conflito, gente. Ou é conflito entre filhos e pais, ou entre a mãe e a filha. É conflito entre jovens. A questão das drogas. A questão de relacionamento sexual precoce. Gravidez na adolescência. Sempre tem conflitos nas séries que vocês assistem. Nas novelas. Escrevam. Escreva porque você vai esquecer. Eu também esqueço às vezes. Esqueço muita coisa porque eu leio muito, né? Acabo esquecendo muito. Então, anota e bota um caderninho de cola. Eu sempre falo, tem um caderno de redação. Tem um caderno para anotar argumentos. Cadernos para anotar. Aí, nesse caderno, você anota também as alusões históricas que você acha interessante. Anota aí tudo o que você está assistindo. Tem um desenho que minha filha assiste. Que é a série BoJack Orsman. Já ouviram falar dessa série? É mais conflito do que tem naquele desenho. É fantástico. Aquele desenho como tem assunto ali para vocês falarem. E é um desenho com conflitos adultos. Então, vocês podem utilizar como repertório cultural na redação de vocês. É só vocês aproveitarem o que vocês estão assistindo. Aproveita aquele momento e anota. Você vai fazer concurso. Seu colega não vai. Mas você vai. Então, você anota. Não é vergonha nenhuma. Mas você tem um objetivo. Está se divertindo. E buscando repertório cultural. E a questão de esquecer é isso aí. Esquecer é nervosismo. Então, é mais fazer uma meditação, oração. Para ficar calmo na hora e não dar branco. Isso aí é ansiedade. O esquecimento é a ansiedade. A gente tem que ir para a prova confiante de que é vencedor. Eu vou conseguir. Eu sou capaz. Eu tenho todo o conhecimento na mente. Passei um ano todo lendo. Não é possível que não tenha nada ali na sua mente. Claro que tem. O que atrapalhou foi o nervosismo. Aí deu o que? O branco. O esquecimento. Tá? Então, cuidado. Até estudar demais em excesso. Sem momentos de diversões. De relaxamento na semana. Causa esse bloqueio aí do esquecimento. Tá? Se a pessoa fizer um estudo mais profundo sobre o assunto. Ela vai ver que o excesso de estudo também. Causa bloqueio e esquecimento na hora da prova do concurso. E a hora do concurso é a hora sagrada, né? É ali uma vez para sempre. Amém, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, obrigada pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui, tá? Estou muito feliz com vocês aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Ah, cheguei atrasado, mas cheguei. Isso aí. Seja bem-vindo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? É isso. A dica que eu dei para o Thiago, que disse que tem bloqueio para escrever. Tenta escrever sete dias seguidos. Mas sobre temas diferentes. E eu estou colocando no Instagram todo dia temas diferentes. Aqui, o colega colocou uma frase pronta. É notório que... Então, você que está começando, copie isso aí e usa para conseguir escrever o parágrafo de desenvolvimento. Lembrando, gente, que vocês vão usar essas frases prontas durante um mês ou dois, né? Para soltar as ideias. Depois, vocês vão começar aos poucos a ter um texto autoral no seu estilo. Sem copiar essas frases prontas para que seu texto tenha o que? Mais valor na pontuação. Aí sim, aproxima sua nota para mil. Quando o seu texto é o que? Autoral, tá? Mas nesse momento, pode usar as frases prontas para começar aí. Senão, a pessoa não consegue escrever nada, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui, o pessoal é público e notório. Gente, isso é público e notório. Esse eu não gosto, não. Ah, viu? O Edson ia falar sobre feminicídio. Isso aí. Bem, a homofobia... Acho que não é um tema muito utilizado esse ano, não. Devido a questões políticas. Está havendo muito conflito entre partidos, né? Esquerda, direita. Não quero falar sobre esse assunto. Porém, então, eu acredito que não. Não é um tema muito trabalhado, não. Se a gente estivesse naquela outra linha do antigo governo, seria um tema interessante. Mas agora eu não acredito. Eu acredito mais em temas mais objetivos, tá? Veja que, se a gente observar os últimos temas, desde a entrada do novo governo, não está ocorrendo muito tema polêmico. Apesar que eu ensinei a fazer uma redação com temas polêmicos, mas não é a hora dos temas polêmicos. São temas mais sociais mesmo, temas ecológicos, temas sobre resultados positivos para o país, né? Como construir uma nação melhor. São algo assim. Lembra mais a área militar mesmo. Temas mais militares. Não que sejam temas militares, mas temas mais objetivos direto sobre o que se quer falar, tá? Temas polêmicos não viram, não vão surgir. Então, essa coisa da linha homofobia, LGBT, esses temas eu não acredito muito não, tá? É, o pacote anticrime pode estar relacionado à área militar, tá? O Brasil todo está tendo muita prova na área militar, justamente por ser algo que o governo está focalizando, né? A segurança pública. Então, pode ser, sim, que caia esse tipo de tema, não assim diretamente relacionado. Um tema que puxe para esse assunto. Eu acredito nessa possibilidade, sim. Vai ter PM em Minas Gerais, PM RJ e PM em várias áreas aí do país, além da área da polícia civil, né? Então, eu acredito, sim, seja possível. Polícia rodoviária. Ó, criar uma estrutura para fazer a redação em concurso ajuda muito? Sim, os alunos que conseguem melhores resultados são aqueles que criam um estilo, eles escolhem uma frase, uma citação que eles gostam muito, que eles se sentem à vontade para falar sobre qualquer tema, escolhem uma alusão que gostam muito, ah, uma alusão que eu gosto muito e eu acho que caia bem para qualquer tema, é quando você pega, você cita a Constituição. Você citar a Constituição é muito legal, porque abrange quase todos os assuntos, então é algo muito interessante vocês colocarem para começar a redação, tá? Aqui está falando o seguinte, porém a leitura é melhor do que assistir, porque você aprende a escrever e todos os assentos, no caso, uma opinião minha, só isso. Não, é claro, ler é muito melhor, mas o que acontece sobre ler? Quantos aqui realmente leem? Gostam de ler, pegam, tem concentração na leitura, porque a gente vive numa sociedade em que o jovem, ele não tem concentração na leitura, né? Lê muito rápido, depois você pergunta o que leu, a pessoa não sabe. Ah, não lembro, acho que falou sobre isso, 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 então não foi uma boa leitura. A boa leitura é quando você acaba de ler, você lembra dos pontos principais e você consegue fazer um resumo da sua leitura, aí você leu de verdade. Se você realmente fizer uma leitura de qualidade, o principal sempre é ler. Olha, uma sugestão que eu tenho para quem gosta de ler é o livro O Cortiço, tá? Que é muito amplo, tem muito tema ali, se a pessoa ler com atenção, observar os personagens principais, pegar cada conflito e anotar direitinho desse livro, é um livro que você pode usar para quase todos os temas possíveis de concurso. É o livro O Cortiço, tá? Eu amo esse livro. Então, para quem gosta de ler, agora não gosta de ler, vai para as séries. É melhor ter algum repertório cultural, mas também tem que ter intimidade com a folha de papel, não adianta ficar assistindo um monte de programa e não consegue escrever o que assistiu. Tem que assistir o programa, escreve. Assistiu o programa, escreve. Aí sim você está desenvolvendo a arte da escrita. Tá, Tiago? Você está certo. Ler sempre é melhor, sempre. Claro, quem lê vai além das fronteiras, com certeza. Quem lê melhora a fala, melhora a escrita, reconhece as palavras, amplia o vocabulário, é capaz de fazer palestras, é capaz de fazer apresentações, de ser muito mais claro nas expressões das palavras dele. Ai, gente, peraí que eu tenho que abrir o portão. A porta aqui vai me afastar. Desculpa. Voltando. Então, ler sempre é muito melhor mesmo, tá? Ai, Shelly. Oi, Michelle. Tudo bem? Beijo. Seja bem-vinda, prima. Que saudade. Deixa eu ver. Olha aqui. O Alan falou. Boa noite, professora. Faz seis meses que estou me dedicando para o concurso. Quanto tempo para eu poder dominar português? Bem, o domínio da língua portuguesa é o seguinte. Eu acredito que, se for intensamente, para você ter uma visão geral, são quatro meses. E mais dois meses de fazendo só exercícios para concursos. Porque eu acredito muito no estudo do todo para as partes, né? Então, para um aluno fazer uma boa prova de gramática da língua portuguesa, ele tem que estudar na ordem. Que é o quê? Forística e fonologia, estrutura da palavra, ortografia. Depois, morfologia, que é o quê? O estudo de substantivos, adjetivos, advertudo. Depois, entrar em análise sintática, concordância e regência. E semântica, pontuação, crase. Colocação pronominal. Apesar que já vê bastante da colocação pronominal quando estuda pronomes, mas depois tem que aprofundar isso. Isso, intensamente, você consegue de quatro a seis meses. Mas depois que você estudou tudo, você tem que pegar só resolver questões de concursos. Para quê? Para fazer um apanhado geral na sua mente da matéria toda. Você ser capaz de... É uma pergunta em que coloca, assim, quer ver uma questão bem interessante de concurso. Quais das frases abaixo não poderiam ser colocadas na voz passiva? Isso é uma questão de concurso. Geralmente, eu já vi de concurso de roteirista. De trabalhar com roteirista na prefeitura. Aí, o que acontece? Para a pessoa saber isso, ela tem que saber sobre transitividade verbal e sobre análise sintática. Aí, ela tem que saber que só pode ir para a voz passiva se tiver verbo transitivo direto. E ela vai ter que analisar todas as frases das questões, vamos dizer, da A, B, C, D, E. Analisar todos os verbos flexionados, todos os que são transitivos diretos, fazer a transposição. Para analisar qual deles não seria possível. Aí, você tem que achar ali um verbo que seria intransitivo, tá? Para não haver essa possibilidade ao verbo de ligação. Então, é uma pergunta que envolve o todo, né? Então, não adianta... Às vezes, a pessoa estuda metade da matéria, mas aquela metade não vai ajudar para o concurso. Tem que ser o todo e depois só fazer questões de concursos anteriores. Aí, sim, a pessoa está pronta para um concurso. Acredito que com seis meses vai ser com muita qualidade e dedicação. A mesma dedicação que vocês dão ali para leis e matemática. Tem que ser bem intensa também para a gramática da língua portuguesa. Tá? Deixa eu ver se tem mais perguntinhas. Ah, quer que eu cite mais livros? Bem, eu gosto muito do Ateneu. O Ateneu também, que é de Aluísa Azevedo. E... Senhora, ele tem bastante assunto. Senhora. Lucila trata da questão da... Da opressão da mulher na sociedade. É muito interessante. Tá? Triste Fim de Policarpo Quaresma, que acho que vai cair esse ano até na prova do concurso da UERJ. É um livro que trata de nacionalismo sobre questões políticas, a questão da mulher na sociedade. A questão financeira, econômica. É um livro bem amplo, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. São clássicos, né? Que caem questões de literatura e, ao mesmo tempo, você pode aproveitar para usar, fazer alusões nas redações. Tá? Aqui, o menino falou assim. Verdade, professora. Talvez seja algum problema de saúde. Tenho dificuldade de concentração. Não, você não tem problema de saúde. E a sua dificuldade de concentração é falta de treino, tá? Treino. É natural nessa... É... Para os adolescentes, essa falta de treino, tá? Você pode até me dizer aí sua idade. Se você tem até 30 anos, você vai ter dificuldade. Lembrando que eu estou velhinha, gente. Embora eu não pareça, tá? Não, deu para parecer sim, com certeza, né? Eu sou de outra geração. Estou com 50. 50 anos. Então, eu sou daquela geração que a gente decorava tudo. Quando eu fiz a faculdade de letras, a minha professora me fez... Fez a minha turma decorar duas obras de Shakespeare. Eu decorei em inglês. Eu decorei Noite de Reis, que é Twelfth Night. E decorei sonho... Sonho de uma noite de verão de Shakespeare. Eu tive que decorar em inglês. Tinha que decorar também coisas em português. Então, eu sou de uma geração que é obrigada a decorar tudo, né? E vocês não. Vocês são de uma geração que... Tudo está no celular. Pega o Google, né? Eu sou da época em que eu tinha que pesquisar a Barça. Tinha que usar muito livro. Então, é uma geração que não se concentra. Então, vocês têm que treinar a concentração desde agora. Começa com uma página. Você lê uma página, para e pensa. O que eu li? Aí, no outro dia, duas páginas. Tudo é um treino cerebral, tá? O nosso cérebro, ele é independente da gente, gente. Nosso cérebro, ele domina a gente. A gente cria um hábito e ele fica naquele hábito. Ele não quer mudar. Aí, tem uma hora que você precisa mudar e você não consegue. Por isso que tudo você tem que fazer 21 dias. Lembra a história da dieta? Porque eu tenho problema de peso, né? Tive que ler muito sobre esse assunto. Eu tenho problema com gordura, engorda, emagreça, aquela coisa toda. Então, você quer mudar o hábito, o teu cérebro te puxa para trás, entendeu? Tudo é treino. Se você treinar e criar um objetivo, você vai conseguir, tá, Júri César? É só você pegar uma revistinha, o que você gosta de ler, um artigo de jornal, que é uma coisa bem pequena. Tu leu aquele artigo e para. O que é que eu li? Aí, o aluno vai dizer, ai, meu Deus, não lembro de nada o que eu li. Volta e lê de novo. Até você conseguir dizer o que foi que você leu. Aí, você o que trabalhou a concentração, tá? A concentração. Você escreveu todas as alusões que você quer usar na sua prova. Depois, você volta e fala assim, quais foram mesmo as alusões que eu selecionei? Tenta recitar. Não conseguiu? Lê de novo e tenta de novo. Até você treinar o seu cérebro aqui a memorizar as informações, a não se desconcentrar, a concentrar na leitura, tá? Tá lendo, não tá concentrado. Aí, viu que não tá? Volta de novo. Treina. Gente, vocês têm que se obrigar, tá? Tudo é um treino. Por que o professor consegue ler horas seguidas? Eu consigo ficar horas seguidas lendo com alta concentração, né? Se a pessoa me chamar, eu já me desconcentro. Aí, eu volto de novo para aquela concentração, tá? É um treino. É só vocês treinarem. Ó, aqui falou. Tiago falou. Acabei de ler um livro, título Menino Sem Pátria. É muito bom, pequeno e rápido, para começar a ler. Que bom, isso é ótimo. Faz o resuminho do livro. Isso já é um treino de escrita, na hora que você escreve. O que eu li sobre esse livro? O que eu gostei? Escreve. Aí, você já está o quê? Começando a pegar uma intimidade com papel. Escrever tem que se tornar algo simples, né? A pessoa que aprende a cozinhar não sabe. Vai queimar toda a comida, né? É natural. A pessoa vai ter dificuldade. Quer andar de bicicleta não sabe. Ela vai cair, vai se machucar. Tudo é com dificuldade na vida. Escrever também, tá? Eu não entendi o que você escreveu. Você é famisa da crônica. Não entendi. Eu amo crônicas, tá? Amo crônicas. É, a questão do hábito da leitura, não precisa começar por um livro. Você pode ler revista em quadrinho, mangá, tá? É, sei lá, ler sobre esportes no jornal, tá, Júlio César? Leia o que você gosta. A melhor forma de você criar o hábito de leitura é ler o que você gosta. Como dizia meu professor antigamente, leia também os artigos da Playboy, né? Não olha só as mulheres, leia o artigo. Leia o artigo já faz você o quê? Ampliar a sua leitura. Deixa eu ver. A crônica. Ah, que bom que você gosta das postagens. Eu seleciono. Tem tanta coisa boa, grandes professores que fazem posts maravilhosos e eu não tenho tempo. Aí eu aproveito os postos. Por isso que eu faço a citação adequada, né? Pra prestigiar o professor, o direito dele, tá? Que fez o outro rindo. Ah, que bom, que bom que você gostou da live. Deu pra esclarecer aí as dúvidas? Ajudou vocês? Espero que tenha ajudado bastante, tá? Tem mais alguma perguntinha, alguma dúvida, né? Nem tô contando o tempo, né? Porque isso aqui tem limite de tempo. Espero que tenha ajudado vocês, certo? E a gente conversa na próxima semana. Vou tentar fazer todas as quartas. Porque eu já estou fazendo lá no canal do YouTube. Só que hoje eu tô um pouco gripada. Eu não tava muito animada, não. Aí eu preferi vir pra cá. Mas eu já fiz um vídeo pra postar lá no YouTube. Eu vou postar agora. Eu vou fazer... Esse vídeo vai ser sobre o que eu falei aqui agora. Só que tá resumindo em quatro minutos. Como fazer uma... Como a pessoa que tem bloqueio pode fazer uma redação? Eu não sei. Eu vou escolher um título mais ou menos assim. Pessoas que têm dificuldade de escrita, né? Qual a dica pra elas fazerem o quê? Uma redação. Já, já eu vou montar ali. Eu vou ver o título. Aí coloco aqui pra vocês também se quiserem assistir, tá? Mas é tudo o que eu falei aqui, tá? Nessa live, certo? Gente, coloquem aqui suas perguntas, suas dúvidas, tá? Vou fazer mais lives sim. Eu tô devendo uma live que há muito tempo me pediram pra falar sobre o concurso do TJ. E eu nunca falei. Eu vou ver se eu me preparo pra falar semana que vem sobre o TJ. Ou sobre dúvidas que vocês me mandarem essa semana. Então escrevam suas dúvidas e me falem sobre o que vocês gostariam que eu falasse, que eu conversasse com vocês. Aí conforme for eu posso até fazer antes, tá? Um outro dia aí, sábado, na semana. E esclarecer as dúvidas de vocês, ok? Me sigam lá no... Desculpa, né? Me sigam, não. Quem quiser participar do meu grupo do Telegram, que tem muito material para vocês de gramática, e redação, vídeos direcionados para os estudos de vocês, é só ir lá no Telegram. E onde está o link? Aqui no meu perfil. É só clicar no perfil e me seguir lá no Telegram, ok? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus, bons estudos, e qualquer coisa é só falar comigo, tá? Beijo, gente, por lá. Obrigada pela presença de vocês aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Tchau, tchau.